Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Amanda Mayuri. Eu sou o Diogo Martins. E nós somos o nosso um do Com Oficial. Ih, pô! Já segue a gente aí se você não... Não segue ainda. Não segue, já dá um follow aí, já se inscreve no canal, né? Curte o vídeo, já começa curtindo agora. Exatamente. É... Dá um check, desculpa, eu... Dá um check aí, se você não conhece, a gente tem vídeo de trilha aí, tem vídeo de festival, tem vídeo de dica, né? Dá nossas trajetórias. Exatamente. Isso aqui é um canal pra vocês acompanharem a gente, galera. Não é um canal de intercâmbio nem nada, é a vida real aqui. É a vida real fora do Brasil. Exatamente. Como é vida real mesmo, hoje é sábado, hoje é de tarde, a gente teve um brunch com os nossos amigos. Uhum. E agora, como um bom casal de velhos, a gente tá indo onde? No mercado. É, terminou fazer compra, gente. Fazer compra, porque, gente, não parece, mas são quase 8 horas da noite. É, bicho, ó. Vamos ver. 7h55, ó. E tá claro aqui. Então isso dá um ânimo, né? Parece que 4 horas da tarde a gente decidiu ir no mercado. Exato. Pra amanhã ficar de boa, porque domingo é o nosso dia a dia no mercado, né? Exatamente. Olha o nosso mercado aqui, ó. Esse aqui, ó. New World, 7 dias. E vê se dá pra filmar o arco-íro. O arco-íro não vai, dá pra ver o arco-íro. Não, não dá pra ver o arco-íro. Não, não dá pra ver o arco-íro. Não dá pra ser esse sábado, sei lá. O maior mercado, véi de guerra. Abre todo dia. Firme e forte, todo dia até tarde. A academia também é um lugar que abre todo dia. É verdade. Até as 7h da noite, aquele dia de semana até as 9h. O shopping fecha, a academia tá aberta. Shopping fecha, exato. Mas enfim, vamos dar um rolê aí pra vocês, mostrar o mercado. Coria gostosa. Vamos ver o que tem aí. Se tiver alguma coisa bem diferente, a gente mostra pra vocês também. Sim. Vamos mostrar o que a gente vai comprar aí, sei lá. Vamos ver o que a gente vai mostrar, né? Acompanha aí, galera. Acompanha aí. Eles são muito saudáveis aqui. Eu acredito. Porque, meu, as academias são muito cheias. E a gente mora numa cidade universitária. Então, meu, eles não são... Eles não comem coisa ruim, não. Eles comem só coisa boa. Olha, galera. A parte de... Aqui a gente não pega, não. Tem uns espetinhos, uns medalhãozinhos, pronto. Linguiça, uns cortezinhos, sabe? Que é o mais premium. Tem uns peixinhos mais frescos, ó. Salmãozinho, ó. 59 kg do salmão, 100 kg. Mais uns 60 com... Não. 49 com osso e 50 sem osso. Enfim, vamos pegar a nossa proteína? Vamos. Vamos ver o que está em promo. A gente vai fazer marmita, gente. Vamos lá, ó. Olha, galera. A gente pegou aqui para as marmitas da semana, ó. Uma linguicinha que eu peguei aqui, ó. No estilo sul-africano. Isso aqui custa... É... 11 dólares. 10,99. 450 gramas. Peguei também um meatball aqui, que é almôndega. Tem também 450 gramas. 400 gramas. Está 7 e pouquinho. Ele pegou também uma outra linguicinha aqui com... Ninguicinha com blue cheese. Olha, bonito. Vamos ver. Também está 11 dólares. E mais uma... O que você está pegando aí, mozo? Eu peguei uma carne moída. Carne moída aqui, ó. Carne moída. 8,55 de... Ó, beef premium esse aqui. Uhum. Bom e barato. Exato. A gente já tem lá em casa macarrão e molho, né? Já. E vamos... E arroz também a gente já tem. Exatamente. Isso não a gente não precisa. Aqui, galera. A gente adora esse aqui, ó. Está em promo, hein, mozo? Está. Olha que legal, gente. Esse aqui tem... A gente já deu a dica nos stores. A dica. Para quem quiser. É... Club Deal, ó. Está vendo? Um dólar mais barato. Se você tem o cartão do mercado. Então, a gente tem aqui, ó. Tem vários. Esse aqui é tipo um Rappi 10. Só que maiorzinho, ó. Vamos pegar um de... Ah, eu vou de espinafre ali. Está com uma cara boa esse aqui, verdinho. Eu acho mais gostoso. Esse aqui é gostoso, ó. Mas é que pega o verdinho. Garden Spinaff. É da outra marca. Ah, é. Esse aqui eu pego na noite. Mas vamos pegar esse aqui, ó. 6 wraps. 5,79. Vambora. Isso aqui a gente compra também, galera, ó. A gente comprou ontem, inclusive. Ó, 15,99. É um frangão de padaria, ó. Bem bonito. Que tomate que você gosta? Eu gosto mesmo. Tomate inteiro. Acho que vou pegar um para botar no meu molho, hein. Tá. 1,89. Tomate pelado. Tá barato. Esse café também tem informação. Esse é bom. É uma coisa que eu vou descobrir. Vou falar uma coisa para vocês. A Nath que me falou. Sabe para que serve esse negocinho aqui? Posso falar? Posso chutar? Pode. Ou você vai dar informação? Vou dar informação. Então fala. Eu acho que eu tenho um palpite. Vou dar um palpite. Tá. Para cheirar o café. É. Você cheirou. Bom? Aí vem o cheirinho do café. Gente, não sabia disso. É bom esse aí? Cheirinho de cheirinho? Não tem um cheiro forte. Aqui, galera, também tem as delícias do dia, ó. Um monte de coisinha, ó. Negócio de vegetal, batata, tortinha, ó. Tem os frios, tudo. Tem um monte de coisa. Tem uma parte bem boa aqui de queijos também. Isso aqui é uma operação. Os queijinhos, ó. Pô, tem blue cheese, brie, queijinho temperado. Queijo de bufa lá. Queijo de não sei o quê. Nananã. A gente gosta desse aqui, ó. Cheeseboards, esse aqui, ó. Esse aqui a gente sempre compra, galera. Aqui vem tipo quatro queijos, ó. Quatro qualidades de queijo. Esses aqui também temperadinhos, tá, louco? Beleza demais. Mercado, ó. Vocês vão ver alguma coisa que eu vou comparar pra vocês amanhã, ó. Só liga só. 1,29 dólares cada avocado. Comenta aí, galera. Vocês gostam de avocado? A gente adora um pãozinho com avocado na comida. Muito bom. Agora a gente vai ver a nossa janta, galera. Saladinhas, ó. Aqui a salada, ela é toda já limpa e cortada. Vamos ver o que que tem aqui de bom aqui. Olha o preço da melancia. Ah, vamos mostrar aqui as coisas, ó. Olha só. Uma melancia aqui, ó. 20 ponto. 19 dólares. Quanto tem isso aí? Um quilo. Um quilo, 19 dólares. Gente, eu acho um absurdo. A uva tá em super... Ó, se liga. A uva tá em super promoção. Super saver. 8,49. 500 gramas dessa uvinha aqui, ó. Vocês vão ver amanhã. Aqui, ó. Moranguinho. 6 ponto moranguinho. Caro, bicho. Que as coisas. As coisas natural e caro. Aí, galera. Pegamos uma saladinha de janta aqui, ó. Isso aqui é bom. Ela vem com molhinho já. Custa 6, 7 contas. Meu Deus do céu. Eu acho bem caro. Quantas gramas? 300 gramas. De vários potes diferentes. Bem caro, gente. Bem caro. Ó, galera. Tem as coisas frescas aqui também, ó. Pepinho. Pimentão. Não tem muita opção não, ó. Alface. Tudo meio caro. Um pé de alface aqui custa quase 4 dólares. Tem uns brócolis aqui. É tudo umidade. Ó, alho poró. Brócolis. Ó, o brócolis tá em promoção também. 2,69. Um brócolis. Escobre flor. Tudo fresquinho, ó. Pra ficar saindo. É caro, mas é organizadinho, ó. Você só vem aqui, pega essa colinha e vai embora. Ó, ó que diferente essas peras aqui que a Ana pegou. Tá bonita, hein. Essa aqui eu achei diferente da Ana. Mãe, não me mata. Não é nada orgânico. Faz parte. Tem um bagulho bombriz ali, ó. O abacaxi. Vou mostrar pra vocês, galera. Você bota o abacaxi aqui. Tem os abacaxis aqui, ó. Então você vai, escolhe qual o abacaxi que você quer. Custa 5,49 o seu abacaxi. Aí você abre aqui. Bota o seu abacaxi dentro. Fecha. Aperta o botão. Cacete. Nananã. E ele sai. A máquina descasca ele na hora. Tem 20 segundos. A gente sai assim. Vou apertar o botão. Olha aqui a seção das bebidas. As bebidas tem um negócio. Aqui a gente vai tentar comprar álcool, mas é o seguinte, ó. A gente que essa cara de ideia é acabado aqui, outro dia foi impossibilitado de comprar nesse mercado. É, eu fiquei revoltada, aviso. Porque se liga, a moça, se você aparenta ter menos de 25, ela pode pedir o seu documento. Aí ela pediu. Aí a gente mostrou o nosso documento. Mas ela não aceitou que só vale ou a carteira de motorista neozelandesa ou o passaporte. E a gente mostrou outro documento e não foi aceito. Ó, eu fiquei muito brava. Tipo assim, eu achei ridículo. Mas depois que a gente veio aqui, a gente vem aqui toda semana. E aí na nossa frente tinha uma mãe, gente. Ela tava com... é uma mãe. Tipo, ela não era, não parecia nada ser jovem. Uma mãe com as crianças lá e tal. E a menina pediu o... o... o documento. O documento pra ela. Daí eu falei, pô, não foi só com a gente. Não é só a gente, né? Então... É. Eu já... eles tão no direito deles, na verdade. Porque tá escrito em vários lugares. Aí depois que eu me toquei. Mas na hora eu fiquei brava, não tinha me tocado. Mas eu estava errada. Mas eu ainda continue nada a ver. Porque a parada não é eles pedirem o documento. Eles não aceitam o documento que eu mostrei. É. A gente mostrou um ID aqui. A gente mostrou o ID da Austrália. Tipo, a gente tem vários documentos. Não aceitou nenhum. Tipo, tinha que ser o passaporte. Mas é isso. Vamos pegar uma brejinha agora. Galera, a gente vai pegar essa cervejinha aqui, ó. Que a Amanda pontua muito bem. Ela tá em promoção. 22. Ela é dessa Emerson. Que é uma cervejaria aqui. Pode mostrar aí pra galera. É uma cervejaria que tem aqui. Olha lá. Ela vem... Se bem que a gente abriu. Não dá pra ver. Mas ela vem... Cada... Ela vem seis tipos, ó. De cerveja. Cervejas que a galera conhece. Vamos lá. Tem aqui... Aqui é só cerveja artesanal, ó. Craft Beer. É muita opção. Aqui tem bastante. É... Tem umas brejas aqui, ó. Por exemplo. Essa aqui é Byron Bay. Ela é da Austrália. A Vibi também. Acho que é a cerveja mais australiana que tem. É... Essa aqui é local. O que mais tem aqui? Tiger. A galera conhece. Aí temos as clássicas aqui, né. Croninha. A Stella. A Sari. Que é Jax. Estelinha. Aqui de novo. Sol. Hackness. Né. Tem a Saporro. Essa Coopers também é australiana. Tem algumas aí, ó. Tem isso. E aqui tem bastante. Ninho também. Separado por tipo, por preço. Tem pra todos os gostos aí. Certo? Só pra... Vamos lá. Só pra... Margem de comparação. Por exemplo, um pack de aqui, ó. Heineken. Vinte e quatro garrafas. Sessenta pila. Não custa. Tá barato? Tá caro? Vinte e quatro latinhas. Quanto vai ter isso? Tipo... Vocês falam aí se tá barato, se tá caro. Certo? Aquele cara ali, ó. Tá doidão no mercado. Tá doidão. Tá doidão. Galera, esse é um outro negócio que eu descobri aqui. Né. Descobri na Austrália e gosto. Ginger Beer. Hihihi. Você gosta, mozo? Gosto. De gengibir? Eu não bebo muito, mas eu gosto. É tipo um... Puta, um refrigerante... Vamos falar, acho que é um refrigerante de gengibre, né? Gengibre. É meio amargo assim, mas nossa, é tão gostoso. É gostoso, porque a... O sparkling com o gengibre fica um gosto bem gostoso na boca. É. Mas é assim, ou a pessoa ama ou odeia. Ou ela odeia. Não gosta. Aqui, leite, mozo, a gente precisa. Ah, leite. Olha, é mais barato, cara. A gente compra aqui, ó, leite de soja. 2,99. O que foi, meu amor, que você tá chorando as pitanga? Eu não tô chorando as pitanga, mas eu vou falar uma coisa. Eu namoro isso aqui desde que eu cheguei, que eu pisei aqui na Nova Zelândia, eu namoro isso aqui. Só que é muito caro, gente. Mostra aí, o que que é esse negócio? Explica pra galera. É... Esse biscoff tem... É, na verdade, um biscoito de canela. Ele é bem famoso, é bem gostoso. Mas aqui é uma pasta. É muito bom, porque eu já experimentei. É tipo uma pasta de amendoim, né, sei lá. É, olha. Pasta de biscoito. Só que, ó, tipo assim, agora tá na promoção. 8,99. Normalmente é 10. Mas, meu, não tá barato. 8,99. Muito caro. Tem um dó de comprar. Já que nós estamos baixados aqui, vamos mostrar a Nutella aqui, ó. Cadê a Nutella? Nutella é muito mais barato. Nutellona, gente. Nutellona aqui, ó. 12,95. Uma Nutellona. Mas olha a marca do mercado. Gente, o gosto é o mesmo. Não, Nutella não é, não. Não é. Nutella não tem gosto. É verdade, não tem como. Doce de leite. Ô, louco. Doce de leite. Doce de leite. Banoffee. Nossa, ninguém sabia que existia isso. E é mais barato que o biscoff. Meu Deus do céu. Será que a gente compra pra experimentar? A gente precisa. Não. Então deixa aí. Cê viu, galera? Aqui é o foco. Galera, a gente vai pegar também aqui um super antibacterial, um litro e 300 de detergente. Custa 6 dólares. E aí só o nosso carrinho. Nosso carrinho hoje não tem nada. Não tem nada. Porque a gente tá com bastante coisa em casa e aí a gente ainda vai pegar as coisinhas de fruta amanhã no outro mercado. As coisas são caras aqui, bicho. As coisas são caras. Aqui ainda é muito caro. Cês vão ver, ó. Vala aí, ó. Para aí o carrinho. Quanto cês acham que essa compra vai dar? Vai dar 60 dólares. 60 dólares? Não, vai dar mais. Mais de 60 dólares. Eu acho que vai dar mais de 60 dólares também. Eu acho que vai dar uns 70 e... Um pouquinho. Porque ela tem carne, né? Carne e cerveja caro. 74,90 eu acho que vai dar. E você? Nossa, que exato. Tá bom. 74,93. Tá bom. Eu vou colocar 69,50. Tá bom. Vamos ver como vai ser. Gente, 88 dólares nessa comprinha que a gente não comprou nada. E nem é o total que a gente compra na semana. Mas numa média aí, moza, vamos botar quanto que a gente gasta por semana. Eu acho que uns... 150 dólares. 150 conto a gente gasta, né? De comida. O nosso gasto não é muito alto não, pô. Não mesmo. Até porque a gente mora numa share house, né? A gente divide. Nosso aluguel é muito barato. Exato. Aqui é tudo semanal, gente. Tipo assim, a gente paga o aluguel semanal, faz as compras semanais. Porque a gente recebe semanalmente. Então toda terça-feira tá... Toda terça-feira é dia da alegria. Aí cai o pagode. É. Aí a gente faz isso. A gente gasta uns 150. Tem semana que um pouquinho mais, tem semana que um pouquinho menos. Depende de como é que a gente tá. Tipo igual hoje. A gente gastou menos. Tipo metade mais porque a gente já tem um monte de coisa lá em casa. Exato. Então a gente gasta aí. Vamos botar 230 de aluguel semanal. Sim. Aí a internet uns 20 conto cada no mês. No mês. E a conta de energia dá mais uns 60, 70 dólares. Depende. Pra cada no mês. Então dividir isso por semana não dá muito não. Vamos lá. É. Tirando que aqui é... Que horas que é de graça a luz? É. A gente não paga a luz da... Da 9h à meia-noite. Não paga a energia elétrica. Então é a hora que a gente lava a louça na máquina. Que a gente lava a roupa. Porque é a hora de graça. Exatamente. Exatamente. E aí a gente paga academia. Mais 20 conto semanal. Sim. Tem a conta aí do nosso celular que dá mais uns cento e pouco aí no mês. 106. É 112 no mês. É. Então não tem muito gasto não. Tipo assim o nosso... O nosso gasto não é alto aqui. Né? Não mesmo. Tipo sobra um apagadinho aí. Dá pra gente... É... Jantar. Dá pra sair com os amigos. Exato. Dá pra fazer comprinhas. E ó galera. A gente fez a compra no New World. Mas olha onde a gente corta caminho aqui ó. No concorrente. A gente passa dentro do concorrente aqui. Não sei se vai dar pra ver. Ih. Tá ali atrás das águas. Calma. Calma. Bem brilhante. Ainda tá claro que elas são agora. Nove horas da noite. Nove horas. Olha como é que tá. Isso aqui não é flash não tá gente. Obrigado cara. Cê não vai me atropelar não. Tô fazendo um vlog cara. Tô fazendo um vlog. Cê não me atropela não. Então outro dia já mozão. Outro dia. É. A gente veio tomar o café na manhã. Delícia. Esse aqui é o dia domingo. Aí galera ó. Pedi um big breakfast. Tipo um brunch ó. Vem cogumelo. Vem toast. Bacon. Salsicha. Alvo mexido. Respotato. A mamada pediu ali ó. Um lanchinho de ralume com cogumelo né mozão. Isso. E um milkshake. Que ela não briga em serviço. Pedindo um cafezinho também. Já já ele chega. Vamos amassar isso aqui ó. E aqui ó. Chegando o cafezinho galera ó. Que delícia pra começar o dia hein. Bora comer. Bora comer. Bora comer. Galerinha. Tamo aqui ó. Tamo. Saímos do café. A gente deu uma... Passadinha. Pra comprar. Patrocina nóis. Pra comprar umas... Tá em promoção aqui umas roupa de... De trilha e tal. Compramos uma segunda pele. Esses negócios assim. Capa de... Waterproof né. Umas blusona de chuva. Que tava com preço bom. E... Enfim. A gente tá vindo aqui no outro mercado. A gente pode dar uma mostradinha pra vocês. É... É um mercadinho indiano. Então ele vende muita coisa indiana. E... As frutas que compensa bastante. Então a gente... Vem aqui só pra comprar as frutas. Vou mostrar pra vocês aí. Que a gente vai pegar. É muito barato. Muito mais barato. Uhum. Olha lá galera. O mercadinho é aquele ali ó. Young's Food Market. Que que é? Lê de novo. Ah não. Yojidz. 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 Vou falar de novo? Não sei o que lá. Food Market. Como é que fala o nome hoje? Eu faço a mínima ideia. Ah, entendi. Não sabe né? Yojidz. Como é que fala gente? Como é que vocês acham que fala? Yojidz. Enfim. Vou pegar aí a nossa banana. Nossos negócios tudo. A gente veio aqui achando que quer comprar uva. Tô pegando aqui só. Gengibre. Eu vou usar bacalhati. Eu tive que dar sem o gengibre. Aqui vende muito ó. Essas coisinhas assim ó. Coisa pronta. Arroz. Muito arroz. Fiz. Fiz. Farinha. Mais. Pimenta. É bem pequenininho. Na verdade. Na verdade. É. Vambora. É isso aí mesmo. A gente queria comprar limão. Não tem. Não tem. Quer comprar uva. Não tem. Banana. Tá melhor no mercado. Fiquei triste hein. Nossa. Andamos. Eu vou a caralho. Nem comprei um sobe. Nossa. Fiquei triste. Semana passada a gente comprou uva. Semana não vai ter uva. É. Mas tem pera. Porque eu comprei aqui pera diferente. Tá ótimo. Só de vir aqui o avocado compensa. A gente saiu de casa também. Não tá um tempo bom. Mas dá pra andar. A gente já tá morrendo. Ótimo. Isso aí. Vamos agora voltar pro mercado e comprar banana. É gente. Foi isso. Comprou a semana lá. Comprou uma bananinha. Mercado. Comprou também um gengibre. Dona Amanda tá ficando. Muita garganta. Ficou fashion na garganta. É. É isso gente. Se vocês curtiram o vídeo. Já curte, comenta, compartilha. Esse foi nosso finalzinho de sábado com domingo aqui. Normal pra gente né. Não estamos fazendo tanta coisa assim. A cidade é pequena. Mas estamos aproveitando. Isso que importa bastante né. Exatamente. Esse vídeo ficou meio corrido mesmo. Porque como a gente falou aí nos bate-papos. Morar fora é correria bicho. Não é. Todo momento que a gente vai estar viajando. Indo acampar. Curtindo. Não sei o que lá. Nananana. Então. Essas semanas aí. Essas duas últimas semanas. Ficou mais corrido. Mais fazendo as coisas que tem que fazer mesmo. Fazendo compra. Vamos chegar agora. Vamos fazer marmita pra semana. Pra deixar tudo organizado. Porque. Durante a semana. É. É. Correria. Mas é isso gente. A gente não. Preferiu fazer esse vídeo corrido aí. Do que falhar com vocês. Então vamos continuar postando aqui. Toda semana tem vídeo. Exato. A gente vai falar também da nossa rotina. De trabalho. De como é que tá né. A gente tá com umas ideias de gravar umas outras coisas também. Montando uns projetinhos. Que vão ficar bem legais também. Pra mostrar pra vocês. E se vocês tiverem alguma sugestão. Manda aí nos comentários. Pô Diogo. Pô Amanda. Queria vir tal coisa. Fala sobre isso. Mostra isso. Projetinho não só aqui pro YouTube tá. Instagram também. Segue a gente lá. Arruba nosso social. A gente também nos perfis individuais. Né. É isso aí. Todas as nossas redes estão bem movimentadas né. Sim. Então siga nos acompanhando. Já larga um like. É isso. É isso. Um beijo e até semana que vem. Valeu gente. Falou.